Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir E nem deixar eu apaixonar Se você não me queria Não devia me iludir Não devia me iludir E nem deixar eu apaixonar Conventar a dor É impossível Conventar esse amor É muito mais Prazer Minha vida 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 É voltar a dor É impossível Evitar esse amor É muito mais Você é muito enorme Minha vida Minha vida é seu pai